Hoje você vai aprender a fazer beijo de moça aí na sua casa. Rende demais, é simples e muito rápido de fazer. E olha isso, que delícia que fica, gente. E ó, é usando gelatina. Dá pra ficar melhor? Vem comigo aprender. Aqui na travessinha eu botei 240 ml de água bem quente. Nessa água a gente vai botar um pacotinho de gelatina. O sabor fica aí a seu critério. Aqui eu tô usando de uva, mas de morango, maracujá, limão. Nossa, fica bom demais no sabor que você escolher. Agora em outra travessa a gente vai botar 5 colheres de sopa de água, mas dessa vez é na temperatura ambiente. Um pacotinho de gelatina sem sabor e dá aquela misturadinha aqui pra gente hidratar essa gelatina. Hidratou, vamos levar lá no micro-ondas ou no banho-maria, gente, por 15 segundinhos, tá? É só pra dissolver todos esses gruminhos aqui e ela ficar bem líquida. Agora na batedeira a gente vai adicionar essa primeira gelatina que a gente dissolveu na água quente. A segunda gelatina, essa aqui que a gente acabou de hidratar. E vamos botar isso daqui pra bater. Coloca no mínimo aí pra não voar gelatina pra todo lado na sua cozinha, tá? Ela vai começar a encorpar e a crescer, tá vendo? Começou a espumar, você vai desligar e junto dessa misturinha aqui vai acrescentar 2 xícaras de açúcar refinado. Nossa, mas 2 xícaras é muita coisa. Gente, até é, mas você vai ver no final a quantidade que vai render isso daqui, tá? Bate muito bem até que ele fique completamente frio, tá vendo? Olha como que ele fica bem volumoso e super consistente. Fica muito firme. Agora aqui eu peguei uma assadeira, virei ela aí de cabeça pra baixo e tô untando esse fundinho dela com um pouquinho de manteiga pra não grudar. Coloquei esse creminho que a gente acabou de fazer num saco de confeitar com bico, tá vendo? Aí agora a gente vai fazer assim, ó, pinguinhos por cima dessa assadeira. O modelo você vai fazer aí do jeito que você quiser. Da maneira que você quiser e achar que fica melhor. Olha o tanto que rendeu, gente, uma única receita. Olha que legal. Agora é só esperar, gente, ele ficar aí 5, 10 minutinhos na temperatura ambiente. Ele já vai ficar super firme. Olha que bacana, aí ele seca. Aí agora a gente vai fazer assim, ó, derreti um pouquinho de chocolate aqui do lado, espetei um garfinho no fundo e vou assim, ó, só mergulhando a pontinha dele aqui no fundinho desse chocolate. Olha que simples que é. Passei ele aqui, retira o excesso e devolve ele lá pra forminha pra ele secar. Olha como que é simples. Aqui eu passei só alguns no chocolate, porque a garotada aqui, por incrível que pareça, gosta dessa delicinha aqui passada no coco, que também é uma super sugestão pra você se não quiser usar o chocolate. Lembra até uma maria mole, mas fica simplesmente delicioso com esse gostinho especial da gelatina. Espero que vocês façam aí e não se esquece, volta pra contar, tá? Um grande beijo e, ó, a gente sonha, mas é Deus quem realiza. Tchau!